Olá meninas e meninos sejam todos bem-vindos ao meu canal meu nome é Eric desde já eu quero agradecer a cada um de vocês que estão aqui comigo e para você que sempre tá por aqui tá notando que nós estamos começando aqui o vídeo de uma forma diferente por aqui pessoal acabou a força tá então eu tô improvisando aqui um outro cenário porque eu queria começar o vídeo desde o princípio mesmo porque esse degradê tá maravilhoso e vou mostrar aqui porque que a gente tem tanta sobrinha tenho dois tons de pink aqui gente mas nenhum deles vai me servir e infelizmente que eu vou ter que abrir um cone de um quilo só para fazer o bico desses tapetes você é crocheteira eu vou deixar o link aqui abaixo da videoaula tá esse tapete aqui é o maior sucesso e se você quer adquirir qualquer uma das peças confeccionadas por mim eu vou deixar o link aqui abaixo desse anúncio mas lá na minha loja da shopee vocês encontram variedades aí de cores e modelos tá na descrição do vídeo no primeiro comentário fixado eu deixo todas as informações e assim que eu vier com a peça pronta aqui nós vamos ver quem que a membro indicada de hoje tá nós fizemos também gente uma brincadeirinha aí no vídeo anterior que que era o vídeo anterior gente aqui são três tapetes tá a passadeira gente acabou a força e olha que cor mais linda que tá aparecendo aqui para vocês é essa mesmo tá a areia com marrom dourado e aqui são uma passadeira e dois tapetes mas no vídeo de ontem uma mostrei quatro e fiz a pergunta de quais cores eu colocaria aqui nessa base então assim que eu for finalizar esse vídeo eu vou no vídeo daquele ali que é o vídeo anterior ver se alguma lindeza aí de vocês que estão me assistindo acertou tá então vai ter aí média quase 24 horas aí para as inscritas do canal chutar em que foi nos tons de rosa ou degradê rosa tudo bem então pessoal eu vou deixar aqui abaixo tava deixar aqui na tela o telefone da ffa barbantes tem kits lá em promoção são barbantes diretamente de fábrica e nesse número aí vocês encontram todos os catálogos lá todas as aliás todas as cores não tem mas vocês têm acesso a todos os valores tá entre em contato com eles faça a cotação do frete dos kits já em promoção e se puder dizer que você viu no canal da érica eu agradeço demais assim que eu trouxer as pecinhas aqui prontas eu mostro qual vai ser a etiquetinha que eu vou escolher gente por causa desse pink aqui eu acho que eu vou colocar a etiqueta rosa metálico ela é maravilhosa chegou aqui esse mês e os valores da já etiqueta gente estão realmente imperdíveis tão barbantes estão o número na descrição do vídeo no primeiro comentário fixado das etiquetas também que eu utilizo e também produtos baratos da shopee vocês encontram também os links do meu instagram e da minha página no facebook lá no instagram gente eu sou bem ativa tá vocês vêem tempo real o que eu tô aprontando aqui pessoal utilizei o aqui no cru né como eu disse gente acabou a força tá tô uma área aqui improvisada não é o ateliê mas enfim aqui eu já fiz as bases no cru assim que eu voltar com a pecinha pronta vocês vão ver as cores certinha e para esse modelinho aqui eu vou utilizar agulha número 4 vou utilizar aqui gente o rosa bebê tá são dois cones aqui mas vai dar certo de utilizar os dois preciso de rosa médio peguei esse daqui que eu tenho aberto e preciso de pink para os bicos infelizmente nenhum e nem outro vai dar então sim eu vou abrir um outro cone porque é uma encomenda na gente é um pedido da shopee é apenas um parzinho é apenas um parzinho mas a cliente aí ela precisa ter o capricho na melhor opção e ou seja não misturar cores aqui nesse tapete dela e esses daqui eu misturo depois em outras produções tá então vou pesar separadinho aqui para quem tem interesse em fazer esse modelinho com sobrinhas mesmo de barbantes com pedaços aí de fios bolinhas e vocês vão ver que esse modelo aqui é super econômico geralmente fica 50 por 70 então vou lá produzir e já volto aqui com vocês e voltando aqui pessoal para o nosso cenário normal já com as duas peças prontas pesei separado cada cor e já vou falar aqui um pouquinho sobre essa peça que está aqui também tá vou deixar de dica aí tanto para você sei que muitas já fazem mas tem muitas pessoas que não dá essa parada para pensar enfim para você que tem loja online aí eu vou dar dicas sobre o seu anúncio que você cadastrar mas se você não tem loja online não tem importância porque se você tem principalmente hoje em dia né o instagram o facebook o whatsapp business que dá para você fazer ali o seu catálogo dá para você utilizar aqui a mesma técnica beleza gente vamos lá vamos primeiro para a membro indicada de hoje então conto com vocês lá no canal dela tá essa lindona tá com a gente aqui seguindo né a nossa ordem aqui nossa listinha dos membros ativos do canal faz oito meses que ela faz parte da família da érica tá o primeiro link aqui abaixo vai ser do canal dela pausa meu vídeo vão lá assistam o vídeo dela se inscreva no canal dela deixe um comentário assista o vídeo e volta aqui ou vai lá para aí já para não esquecer se inscreva deixa um comentário lá e volta aqui terminado para assistir o meu vídeo depois volta lá para dar uma maratonada porque vale super a pena gente ela tem tantas combinações lindas que você não tem noção tá camila e crochê gente a camila tem muitas combinações lindas mesmo os vários blogs lá só que o canal dela tá meio paradinho aí tá até o momento que eu estou gravando esse vídeo que eu fui lá ver ela está com 742 inscritos bora lá ajudar ela a conquistar os seus primeiros mil inscritos e quem sabe animar ela aí a voltar a gravar assim ela vai ver que a nossa família tá indo lá vocês estarão ajudando ela motivando e me ajudando também beleza então conto com vocês para isso e agora gente eu vou falar aqui aliás deixa eu já mostrar para a peça aqui e depois que eu terminar de mostrar essa peça aqui eu vou falar os nomes de quem acertou no vídeo anterior a combinação de cores beleza então vamos lá gente esse daqui já vai de dica aí enquanto eu tô com o com os cones aqui abertos e com essa peça aqui que é a peça original da videoaula do tapete oval osana maria tá então gente que que acontece o campeão de vendas aqui para esse modelinho essa peça tá guardada a gente desde a videoaula tá é a tampa do vaso olha que linda para quem perdeu se você quiser tirar um print aí dessa combinação de cores mas a videoaula que eu vou deixar aqui abaixo foi feito nessas cores o tapete tá então lá para certinho como aumentar como diminuir quantidade de correntinhas tá tem a nossa redinha aqui atrás eu não faço ela tão pequena mas lá especificado aqui gente olha só tá faltando como eu não finalizei o jogo tá faltando passar a cola aqui nas pontinhas porque como faz muito tempo que eu fiz então dá para vocês terem uma noção melhor aqui e essa peça não foi lavada né então eu gosto mas já desfiou então é isso que eu quero dizer eu gosto de colocar aqui pinguinho de cola toda videoaula eu passo pinguinho de cola tá e fica durinha porque que quando a cliente for lavar lá na casa dela vai ficar durinha enfim gente passei tudo certinho lá na videoaula dessa peça mas vamos logo de dica essa peça aqui tem a videoaula da tampa do vaso e no caso do tapete junto com o tapete eu mostrei a passadeira o campeão de vendas que a propósito já tem mais um par ali pronto é o degradê de preto que começa branco cinza claro cinza escuro ou grafite e preto como tinha o preto não dava para mim gravar a videoaula no preto então o que que eu fiz eu trouxe na videoaula um jogo de passadeira preto mostrei a passadeira certinho mas gravei nesses tons aqui que mesmo sendo marrom deu para visualizar certo e caso alguém tivesse aí alguma dificuldade eu tinha o jogo oval faça e venda que é esse mesmo bico que é o bico érica da crochê da lu tá então nesse anúncio aqui específico da chopee gente no começo quando eu comecei a colocar coisa na chopee eu coloquei alguns anúncios meio que bagunçados que que é isso por exemplo nosso campeão de vendas que é o meu anúncio que tem a maior parte de jogos de cozinha a propósito eu vou deixar o link aqui abaixo se você tiver interesse se você for crocheteira não for comprar nada da minha loja se você puder estar me seguindo lá me ajudará demais tá e se você é compradora quiser seguir também pode seguir à vontade mas nós temos mais de 22 não lembra agora última vez que eu contei tinha 22 mas eu acho que eu cadastrei mais combinações então é um anúncio anúncio assim que tem várias cores e vários modelos diferentes então já tá servindo de dica aí para você que tem os seus anúncios tá e aí o que aconteceu o primeiro anúncio que eu tentei dar uma desmembrada ali e aí eu coloquei anúncio sim de jogos de banheiro de pares de tapete tá e o que aconteceu é saía muito em um desses anúncios o tapete tapete surreal do canal entrelinhas by carmen vendi muito aquela combinação de marrom dourado com cru então o que que eu fiz eu decidi criar um anúncio de tapete surreal só com tapete surreal de várias cores diferentes gente vocês acreditam não saiu nenhum então às vezes você colocando alguns modelinhos misturados em outros anúncios sai bastante e você criando um único acaba não saindo não sei se porque a a vamos falar dos robozinhos de pesquisa né que eu falava lá do elo mas enfim o sistema ali da shopping não são todos os seus anúncios que divulga para frente então por isso que tem anúncios do seu da sua loja que são muito visualizados e outros nem tanto tem anúncio meu lá que não tem nenhuma visualização ou tem uma duas porque muita gente aqui do canal entra lá outras crocheteiras para dar uma olhadinha na loja mas o site em si ele não divulga tanto outro detalhe gente eu nunca paguei divulgação lá na shopi tá já tive muitos relatos de pessoas de repente pode compensar sim não tá aí fica a critério de cada um mas já tive sim relatos de pessoas que pagavam você vai lá investindo a pessoa na época falou 50 reais não sei quanto que é nunca investi ali nesse tipo de coisa tá porque porque o canal aqui sempre me ajudou quando eu abri a minha loja na shopi as próprias crocheteiras daqui mesmo que vocês não comprem nada vocês estão ajudando a movimentar a loja começando a seguir abrindo os anúncios mesmo que for para olhar o site vai entender que aquela loja tá tendo movimento e acaba se divulgando para mais pessoas tá então o ato de abrir o anúncio visitar a loja ajuda demais tá então o que acontece eu nunca paguei tá já tive relatos de pessoas que pagaram e não tiveram retorno e depois que parou de pagar acabou vendendo então aí fica a critério de cada um mas eu érica nunca investi um real lá nos anúncios para shopi divulgar o meu trabalho tá que talvez tem pessoas aí que tenham essa dúvida então tá o meu anúncio separadinho lá do tapete surreal nunca deu certo e aí gente eu fiz o tapete Edna acho que uns dois anos atrás mais ou menos da Domingos Crochê então o tapete Edna quando eu coloquei aqui no youtube ele foi muito bem visto e eu tive a ideia de criar um anúncio só para ele esse anúncio gente realmente bombou ele tem mais de 50 vendas lá é um anúncio que eu fiz para tapete chamariz da minha loja porque as pessoas às vezes iam ver esse anúncio que era mais barato mas acabava levando uma peça mais cara ou até comprava desse anúncio mas comprava de outros também tá ou então tinha compradora que entrava e comprava um só lá é um tapete é tapete avulso mesmo comprava um só ou comprava dois teve gente que comprou cinco um de cada cor então acontece tá só não teve mais vendas porque eu cancelei coloquei a loja de vera de férias várias vezes acabei cancelando pedidos enfim vocês já sabem dessa ladainha mas o anúncio do Edna deu super certo tá compensou bastante e aí eu quis fazer a mesma coisa no tapete oval faça e venda tá começando a ter saída tá então eu tenho sim ele espalhadinho em outros anúncios mas eu fiz um anúncio só para ele porque eu quero que aquele anúncio só fique com aquele modelo e dê certo outro anúncio que eu pensei em fazer isso é o degradê que é o oval usando a Maria que tem o degradê preto que vende demais então o que acontece só o degradê preto já tá alavancando as vendas daquele anúncio e lá eu quero que esse anúncio tenha apenas degradês desse modelo só que tá me faltando tempo e as pessoas que comentaram nos meus vídeos aí me deram bastante ideias muito obrigado teve a sugestão de degradê com marrom é o marrom é o básico né mas enfim um marrom diferente desse é degradê de marrom de amarelo de verde de azul tá maioria falou azul então sim eu quero porque porque é mais opção para esse anúncio eu não tenho 100% de certeza que eu tenho muitos anúncios lá quantos que tem cadastrado mas eu sei que tem o degradê de preto esse daqui eu acho que eu tenho a foto do tapete dele e eu tenho o rosa então se eu não me engano é a segunda vez que sai a combinação de rosa e com isso esse anúncio vai movimentando tá então se você tem uma loja e serviu de dica para vocês que muitas vezes sim dá certo você colocar só de um modelo no anúncio muitas vezes não dá mas seria interessante como eu disse no começo eu entrei meio bagunçadinho fui jogando modelos no mesmo anúncio mas sim é bem legal você ter um único anúncio é só daquele modelo ou você pode ter de outros por exemplo tem alguns modelos na minha loja que eu tenho um tapete avulso eu tenho o mesmo modelo sendo par eu tenho o mesmo modelo sendo jogo de passadeira e eu tenho o mesmo modelo sendo jogo de banheiro tá o tapete type mesmo apesar que nunca saiu mas eu tenho ele único eu não cadastrei deveria ter cadastrado eu cadastrei ele como par como jogo lavabo que são duas peças de jogo de banheiro esse nunca saiu o par já já saiu tenho ele em jogo de banheiro de três peças não lembro se saiu por lá eu acho que ainda não ou saiu um agora não me retorno não me não me lembro e tem um jogo de passadeira também e tem o parzinho com o peludinho lá cadastrado também então são algumas realmente opções tá esse daqui gente por que que você tá com esse tapete aí gente eu tô com material ali separado tá eu preciso arrumar um tempinho para fazer porque o tapete da videoaula dessa dessa peça aqui ele foi vendido eu fiz dois tapetes e foi vendido como par antes de eu fazer a a videoaula do encaixe pé do vaso mas já tem explicações no canal de como fazer vocês podem fazer pelo tapete oval faça e venda tá que a mesma coisa a única diferença aqui é que o oval faça e venda aqui vai fechando mas do restante é basicamente a mesma coisa e aí eu vendi o parzinho ficou a tampa do vaso então eu tenho os materiais ali preciso finalizar esse jogo de banheiro para colocar a venda tá então por isso que ele tá aqui realmente para mostrar para vocês tá eu acho que eu falei aí no início gente que é os contatos né do que eu utilizo aí que são os barbantes FFA estão na descrição do vídeo no primeiro comentário fixado lembrando que eles estão em promoção tá eu vou deixar de novo aí a foto na tela até que eu arrumo aqui e diga que vocês foram lá pela érica que ajuda demais dá uma olhada lá em todos os os anúncios que os kits gente são cinco kits lá e como prometido eu trouxe aqui a etiquetinha nova que chegou gente olha esse brilho eu amo tá cansei de falar que várias vezes vocês estão cansados de ouvir eu quero dizer eu amo as nude ou caramelo porque a escrita aparece bem melhor mas olha só gente que linda essa também aparece a escrita só que nas filmagens e fotos fica um pouco mais difícil para pegar a cor tá essa daqui é a rosa metálico é um tom de pink realmente ela é maravilhosa eu colei gente a de baixo mas eu não gostei do resultado tá então essa de cima que eu não vou colar eu sou da turma que não cola e às vezes eu colo mas no caso dessa daqui eu acabei colando e não gostei do resultado né devia ter deixado sem colar mas enfim eu vou pesar aqui tá para vocês verem ele ficou enorme porque eu fiz ele inteiro com a agulha número quatro gente 303 gramas mas vocês vão ver que pelo tamanho ele ficou bem econômico e 299 gramas então nós temos aqui no nosso parzinho 602 gramas tá gente me surpreendi com a quantidade de materiais aquele rosa gente vocês acreditam que eu usei o que tinha menos e deu para fazer as quatro carreiras nos dois tapetes então deixa eu já mostrar aqui para vocês logo no início quanto que eu gastei e aí eu abro certinho para medir tá e para vocês tirarem aquele print maravilhoso olha só gente olha isso você joga ele ele realmente fica mas eu vou ajeitar ele melhor tá porque ele tava dobrado olha isso gente que combinação maravilhosa o cru aqui já vou passar o peso o cru eu gastei nas duas bases que é o centro e mais duas então dessa forma que eu estou fazendo agora a gente dá certinho aqui com 10 carreiras mas eu inicio com 39 correntinhas como a vídeo aula do prático e no meu ponto para ele ficar com tamanho que eu gosto que é 50 por 70 eu tô utilizando a agulha número 4 porém quando chega aqui nas últimas duas carreiras do bico eu pego a 3 e meio tá então nesse daqui ali a gente tapete que ficou maior é o degradê preto só para vocês verem gente que eu não tô mentindo olha só eu tenho vários vendidos lá na loja da shopping desse daqui então se vocês verem aí no próximo vídeo eu vou trazer eles vocês junto com outro tapete tá que eu esteja fazendo para vocês não ficarem só com degradê preto aqui mas sim tá vindo aí mais um parzinho e tem muito mais e olha o detalhe aqui em relevo que vocês já vão ver agora no tapete rosa então gente o preto que eu estou fazendo ali eu utilizei a agulha 4 nele inteiro então ele ficou maior do que esse daqui esse daqui nas últimas duas carreiras eu peguei a agulha 3 e meio tá então o que ficou maior é aquele mas tudo bem 82 gramas aqui no cru quatro carreiras de rosa bebê eu gastei 120 gramas quatro carreiras de rosa médio eu gastei 148 gramas e o bico aqui que são a carreira fechada contando com ela tem uma duas três quatro cinco carreiras no bico 259 gramas para fazer os dois tapetes e gente ficou lindo demais e olha esse detalhe aqui como eu disse né no comecinho do ano eu dei uma relaxada e ao longo do tempo no crochê mas mesmo que demore um pouquinho mais eu voltei a fazer como eu gostaria de receber na minha casa é eu sempre me importei com isso é uma coisa coisa minha eu tenho tapetes velhos aqui em casa de quando eu comecei a fazer crochê muito antes de de eu ter acesso à internet é eu fazia todas as carreiras pegando dessa forma aqui todas todas não importava se tinha a mesma cor então os tapetes na minha casa eu pegava dessa forma aqui mas como tempo eu passei a pegar somente nas trocas de cores como nós temos as vídeo aulas aqui do canal com exceção daquela última ali eu acho que o osana maria eu não tenho mas o melancia desde a primeira vídeo aula que eu sempre peguei dessa forma e como tempo eu acabei relaxando principalmente pela pressa em modelos repetidos mas é o tempo gasto aqui a mais é mínimo pela compensação de eu ver a minha peça e ficar contente com o resultado ficar feliz e também da cliente receber uma peça que com certeza eu coloquei muito muito capricho amor aqui para fazer não que aí já todo mundo que pega por dentro aqui dos pontos já vai achar ruim aí gente cada um faz o que ama o que gosta não é errado pegar por dentro tá não fica feio pegar por dentro e lá volta eu aqui para o pessoal não me xingar gente não fica feio tanto que aqui eu peguei sim por dentro olha só então esse daqui como a maioria gosta de fazer dessa forma que é mais rápido eu comecei a fazer dessa forma que é mais rápido que não é errado que sim eu faço muito mas na carreira de pontos altos fechado eu venho também pegando por cima tá para dar um diferencial aqui o faça e venda não tem como fazer isso então aí eu faço direto mas gente olha aqui que eu tô querendo dizer tá vendo tá lindo tá lindo mas daqui não tá mais bonito eu como eu faço eu acho que está mais bonito para mim e se eu fosse comprar eu eu acharia esse mais bonito mas esse daqui também não tem diferença pronto já arrumei polêmica a gente entenderam né enfim eu relaxei o que eu quero dizer para vocês aqui esse era o jeito que eu gostava de fazer e se vocês pegarem os meus blogs aí bem antigos era o jeito que eu sempre falava e gostava de fazer mas com o tempo eu fui enjoando o trabalho que eu escolhi para mim a minha profissão foi ficando cansativa estressante eu relaxei demais e parei de fazer isso que é uma coisa que eu erica gosto vocês estão entendendo a diferença não é que é feio é que eu deixei de fazer uma coisa que eu gostava muito que eu prezava em fazer isso no vídeo de amanhã pode ser que vem uma peça daquela forma lá e tá tudo certo mas eu admito que eu parei de fazer isso porque tava cansada tava estressada muitas vezes tava fazendo sem querer e aí sim a gente relaxa entenderam acho que sim né eu vou arrumar mesa aqui para quem quiser tirar aquele print lindão e como eu disse só se eu abrir o youtube agora e alguém tiver acertado rosa mas até o momento ainda não e a largura dele pessoal de uma ponta outro ficou com 51 centímetros então por isso que eu disse que eu considero que 70 centímetros tá ali a gente 50 né tava tentando arrumar a trena que me confundi então 51 de largura eu considero aí 50 de largura e de comprimento nós temos aqui 73 centímetros então a gente também pode considerar aqui de 71 a 72 já vou erguer aqui o celular para mostrar para vocês mas primeiro deixa eu falar rapidinho para quem ficou até aqui se você tá participando aí da nossa mega rifa a nossa mega rifa a gente eu vou deixar aqui no final desse vídeo esse um vídeo só para vocês clicarem em cima onde eu falo do modelinho que vai ser tá falei falei da troca de cores gente ó essa daqui que eu peguei por dentro tá então se tem alguém que troca de cor aí ficou bravo comigo ainda não saiu do vídeo mas olha só como que tá esse daqui mas esse tá vendido mas eu vou sim fazer uma outra combinação dessa daqui tá e aí eu vou ver se eu vou pegando por dentro por fora mas eu mostro certinho para vocês e a outra é essa nesse modelinho aqui é o tapete vida com o bico coroa tá da crochê da lu e serão gente vários prêmios serão 6 pessoas sorteadas 10 reais cada número eu vou fazer um vídeo especial falando mesmo divulgando para valer essa rifa mas muitas artesãs já estão entrando em contato comigo para garantir os seus números então se você tem interesse em participar eu deixo sempre o meu WhatsApp na descrição do vídeo no primeiro comentário fixado para compra da rifa tá mas eu vou deixar um número aqui aqui acima se você quiser comprar a rifa entre em contato nesse número aí o pics é o meu WhatsApp tá lembrando que se você tiver vendo esse vídeo mais para frente nós estamos no finalzinho de janeiro de 2024 tá essa mega rifa resumindo aqui eu ia soltar ela para o dia das mães tá para ser sorteada no finalzinho de abril ou começo de maio porém eu antecipei aí as vendas tá já tem mais de semana mas eu não vim divulgando porque eu quero ter mais peças quero ter sim os jogos prontos que já estão na confecção tá para divulgar ela melhor aí mas se você já quiser adiantar para adquirir os seus números o modelo é esse daqui vocês sabem que os meus modelos não são pequenos tá eles vão ficar em torno aí de 48 a 52 centímetros como é o bico coroa eu creio que nenhum vai ficar com menos de 50 cm de largura por mais de no mínimo 70 cm de comprimento tem um blog lá onde eu mostrei o tamanho que ficou a peça então no final desse vídeo clica lá em cima então assim eles passam de 70 cm tá não se preocupem o primeiro prêmio gente vai ser 10 jogos de passadeira nesse modelo aqui várias cores diferentes e quando sair o sorteio todos os jogos estarão prontos tá então já o envio já vai ser imediato eric se eu não gostei das cores tem jeitinho também tá então o primeiro prêmio vai ser 10 jogos de passadeira nesse modelo pensa aí dá para você se você tem interesse né tem vontade de ter uma peça minha na sua casa dá para você segurar aí de repente um jogo para você dar de presente e ainda revender ganhar uma grana legal no mínimo gente esses jogos são vendidos a 150 reais dependendo a essa região até 300 reais cada jogo imagina você ganhar aí 10 jogos de passadeira então serão no primeiro lugar 10 jogos de passadeira no segundo lugar vai ter mais uma sorteada serão seis no segundo lugar vão ser cinco pares de tapete nesse mesmo modelo aqui para o terceiro prêmio gente eu vou sortear dois pares de tapete nesse modelo também e depois eu vou sortear três piques de cem reais tá então dez reais cada número se você tiver interesse me chama aí nesse número e para a ganhadora que comprar que ganhar os dez jogos de passadeira e não gostar das cores que já vão estar prontas disponíveis se ela gostar o envio vai ser imediato se a ganhadora não gostar ou o ganhador não gostar pode trocar dois jogos pode dentre os dez falar olha erica eu não quero esses dois eu quero de dar de tal cor eu faço para você tá mas eu estarei pedindo aí uma semana pelo menos para confeccionar esses dois jogos beleza se a ganhadora que ganhar os cinco pares de tapete não gostar de algumas das combinações eu não lembro se eu falei que eu troco dois pares ou um mas enfim pode até ser aí que eu troque dois pares se a ganhadora desejar se não envio é imediato o terceiro prêmio são dois pares de tapete vida se quiser trocar um par não gostei erica ganhei dois pares mas não gostei de nenhum você pode trocar um par também tá bom então gente é assim que vai ser e guardei meu caderno para lá já tem muitas aí aqui adquirindo seus números tá e eu vou dividir por lote também para todo mundo ter a chance de ganhar os três primeiros lugares vão ser o sorteio do zero ao quantidade de números vendidos tem que vender todos os números sim mas os outros serão divididos por lotes para ter mais chance de ganhar pelo menos o que pique sair de 100 reais tá envio para todo o brasil tá somente para o brasil o envio e a o frete é por conta meu minha conta né então pode ficar tranquila que se você ganhar não precisar pagar nada mais no frete tá gente bora lá tirar aquele print maravilhoso o valor de venda gente eu não lembro quanto tá na loja tá mas o link estará aqui abaixo para você dar uma olhadinha lá mas aqui eu vendo a 35 reais a unidade 60 reais o parzinho aqui na promoção mas eu vejo em muitos lugares que as artesãs conseguem vender esse modelo uma unidade a 45 50 reais se eu não me engano eu acho que eu já vi a 60 70 reais no instagram um único tapete nesse mesmo modelo aí mudando o bico mais de tamanho até menor que o meu tá então se você quiser apostar esse modelo aqui com certeza o nome dele não é venda certa mas é venda certa sim pessoal invadindo aqui meu próprio vídeo fui editar e tinha sim um único comentário gente olha só Maria iraci andrade eu acho que você vai usar a cor rosa nessas bases então a Maria iraci foi a única que acertou que seria com rosa gente olha só eu já tinha até gravado o vídeo falando dando os créditos né para todo mundo que falou degradê de azul que foi a maioria maioria realmente falou que foi degradê de azul mas de rosa somente uma única pessoa agora bora lá para o restante do vídeo vídeo de hoje foi esse eu espero de coração que vocês tenham gostado se vocês mandarem mensagem para mim no whatsapp para comprar a rifa gente e eu demorar um pouquinho para responder não se preocupem porque eu vou responder na ordem de chegada tá então se você mandou mensagem aguarda que eu vou responder e não vou passar outra pessoa na sua frente pode ficar tranquilos tá fiquem todos com deus um grande beijo e até o próximo vídeo tchau tchau